Vamos entender hoje o que é a vitamina D, como você descobrir se ela está baixa ou não e para que ela serve dentro do seu corpo? Eu sou Júlio César Taldoro, farmacêutico, nutricionista e eu estou aqui para poder te ajudar a ser mais saudável. Então já se inscreve e curte, é extremamente importante você estar inscrito aqui no canal para a gente poder conseguir trazer mais conteúdo aqui para você. Acabei de sair aqui da academia, estava fazendo um treininho legal e falei assim pô, a gente podia falar sobre a vitamina D, tem um solzinho ali e vale a pena a gente trocar essa ideia. Bom, a vitamina D, ela é uma vitamina, só que mais do que uma vitamina, ela tem função endócrina, ela tem função hormonal, ela participa do desenvolvimento do nosso corpo no contexto geral. Ela participa do crescimento dos ossos, participa do crescimento dos músculos, do tecido, certo? Então dos pelos, todo o metabolismo celular que acontece dentro do nosso corpo, precisa de um pouquinho de vitamina D. E para você descobrir se a sua vitamina D está baixa ou não, primeiro você tem que observar os primeiros sinais clínicos. É cansaço, falta de energia, desânimo, palidez na pele. Então se você tem alguns desses sintomas, possivelmente você pode estar com um pouquinho de deficiência. Como descobrir? Fazendo exame bioquímico. Você vai num profissional, num nutricionista, num médico, num endócrino, faz exames, exames de sangue. Nesses exames de sangue que solicita a dosagem da vitamina D, vai aparecer ali. As dosagens da vitamina D no sangue tem que ser mais ou menos de 20 até uns 40 decilitros ali, microgramas por decilitro que a gente fala. Mas vamos pegar seu padrão de referência. Se tiver abaixo de 20, está muito baixo, certo? Se tiver acima de 40, está muito alto. Então tem que manter nessa faixa. Não é o exagero, é um pedacinho ali. Eu gosto de manter um dos meus pacientes em torno de 30, certo? Sempre acima de 25. Esse é o padrão que eu gosto de trabalhar. Então você que sente desânimo, cansaço, é bom você consultar o nutricionista, fazer alguns exames para poder ver se não tem nada de errado com a vitamina D. Talvez pode ser outros problemas endócrinos, metabólicos, mas a vitamina D é um deles e um dos grandes. A gente ingere um pouquinho na alimentação, mas nem sempre a nossa alimentação é rica em vitamina D. Se expor a luz solar é fundamental para ajudar no metabolismo, certo? No metabolismo da vitamina D. Então luz solar na retina, extremamente importante para o funcionamento da vitamina D no contexto geral. E existe também a suplementação. Caso esteja deficiente, existe a suplementação. Você pode comprar em farmácias a vitamina D em unidades. Unidade não é o comprimidinho, não. Ela está lá. 1.000 UI, 2.000 UI, 7.000 UI, 20.000 UI, 50.000 UI, que é a unidade de medida internacional que é utilizada para fazer as dosagens de microvitaminas. Então, dosagens convencionais é de 1 até 2.000 unidades por dia ou dia sim, dia não. Em dosagens maiores que isso, já são prescrições médicas para hipovitaminose com uma deficiência de vitamina muito grande. E aí toma uma vez na semana, uma vez no mês. Vai depender aí da necessidade de cada paciente. Bom, espero ter esclarecido as suas dúvidas. Tchau, tchau. Grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Falou!